Olá a todos! A aula passada a gente fez a dedução do modelo de pequenos sinais, em particular a dedução do modelo de híbrido, que vai ser o modelo que a gente vai mais utilizar aqui. E agora esse capítulo, como a partir desse modelo de pequenos sinais, você obter as principais características de entradas, saídas e outros parâmetros importantes de interesse. Ok? Então, mais uma vez, um circuito aplicador de sinais com TBR, no caso aqui com polarização, tipo de polarização estável, então eu tenho a polarização CT em torno do ponto crescente, tenho um sinal alternado de poucos 5 volts e o objetivo, no final das contas, é usualmente obter um sinal de saída com determinado ganho da magnitude de alguns volts. aqui, ok? Então, a questão é como determinar qual esse ganho, por exemplo, desse circuito, ou qual a impedância de entrada, que essa fonte aqui vai enxergar, ou qual a impedância de saída desse amplificador, pensando no que eu vou alimentar aqui para frente. Então, isso é um traqueza importante no projeto de circuito de amplificador de sinais. As equações que a gente viu antes, essas aqui que a gente vai precisar, transcomutância, valor do RP, impedância de early, o valor de RP em termos de beta sub gm, e, eventualmente, a relação de alpha entre alpha e beta. No final das contas, eu vou determinar os parâmetros mais importantes, impedância de entrada, parâmetros de saída, ganho de tensão e ganho de corrente. Ok? Então, por exemplo, a impedância de entrada. Esse quadrado aqui é o nosso amplificador de sinais, certo? Isso daqui é uma fonte externa, que normalmente, por exemplo, é um microfone, ok? Esse microfone tem uma determinada tensão e, usualmente, tem uma impedância interna, que pode ser, por exemplo, que está com um resistor de tensão, mas pode ser a própria resistência interna dessa fonte. E, ao aplicar essa fonte de tensão aqui, com a magnitude conhecida, vai extrair uma certa corrente, corrente I, ok? A impedância de entrada é simplesmente o valor dessa tensão aqui, dividido por essa corrente, certo? Subtraído dessa impedância. Ou, se eu quiser medir a tensão VI aqui, a tensão VI dividido pela corrente que está entrando aqui, já dá diretamente a impedância de entrada. Ok? A impedância de entrada é importante, por exemplo, porque, usualmente, minha fonte tem uma resistência interna, uma resistência interna, certo? Eu posso obter circuitivamente, ok? E essa impedância aqui, a gente vai ver, né, que forma, na verdade, um divisor de tensão. Então, a tensão VI que vai chegar aqui, na verdade, não vai ser VS, vai ser VS vezes um ganho de tensão aí, devido a esse divisor de impedância aqui. Ok? Então, por isso, é importante determinar o valor da impedância de entrada. Se a minha impedância aqui no microfone, por exemplo, for muito alta, eu posso, eventualmente, baixar demais essa magnitude, uma magnitude que já é baixa, eu posso reduzir ainda mais. Ok? Então, eu tenho que ver se eu tenho maior interesse em extrair a máxima potência dessa fonte. No caso, eu teria que corretar um circuito amplificador com impedância de entrada, igual a impedância dessa fonte, certo? Ou se eu quero, simplesmente, manter esse ganho de tensão, né? Então, eu escondo uma impedância, pelo menos, dez vezes maior do que essa daqui, para que não perca a magnitude dessa tensão e, então, um ganho significativo. Ok? Vai depender da aplicação em questão. O segundo parâmetro é a impedância de saída. Então, aqui tem um circuito de computador de sinais. Ok? E esse certificador de sinais, ele tem uma impedância interna aqui dentro, que é a impedância que a gente quer descobrir. Certo? E essa impedância aqui, ela pode formar um divisor, ela vai formar um divisor de tensão, aqui, com uma carga, se eu colocar externamente. Ok? Então, é importante saber o valor de impedância de saída, questão do tratamento de impedância também, pode ser importante, dependendo da aplicação que a gente vai utilizar, o que a gente vai colocar aqui na frente. Certo? Bom, mas como determinar impedância de saída? Então, eu aplico uma fonte de tensão alternada na saída, na corrente que está sendo drenada nessa fonte de tensão. Ok? E importante, né? Para determinar impedância de saída, eu tenho que manter a entrada, os terminais de entrada curto-circuitados. Ok? Não apenas deixar em aberto e não jogar nenhuma tensão, mas eu tenho que realmente fechar um curto-circuito aqui. Então, fecho o curto-circuito, aplico uma fonte de tensão nessa corrente resultante. Essa tensão aqui, V0 dividido pela corrente que está sendo drenada aqui, I0 vai me dar a impedância de saída que eu quero saber. O terceiro parâmetro é o ganho de tensão. Então, simplesmente, eu jogo uma fonte de tensão, ok? E jogando essa fonte de tensão eu meço a tensão de saída. A razão entre essa tensão de saída e a tensão de entrada aqui nos terminais vai ser o meu ganho de tensão, né? Repara que é sempre importante pensar que todos os parâmetros estão mostrando a tensão já nos terminais dos elementos, porque sempre que eu acabo colocando uma fonte de tensão ela tem uma impedância, então é importante medir a tensão diretamente nos terminais do meu amplificador de sinais. No caso, V0, VDI vai me dar o ganho realmente só do amplificador de sinais. Se eu pegar essa tensão aqui eu ia incluir o ganho da fonte interna que eu estou utilizando que pode não ser a mesma fonte que eu vou utilizar na minha aplicação. Ok? Então eu quero saber simplesmente o ganho do amplificador. Independente das fontes externas que eu vou colocar para realizar essa medição ou esse cálculo. E o último parâmetro, o ganho de corrente, onde a ideia é, eu tenho, eu acabo tendo que colocar uma fonte de tensão aqui e na verdade não me interessa a magnitude da fonte de tensão, me interessa o valor da corrente que vai ser drenado. Ok? E quando eu coloco essa corrente aqui drenada, né, eu vou ter uma corrente que saiu. A razão entre a corrente de saída e a corrente de entrada é o meu ganho de corrente. Ok? Vocês vão ver que com o circuito de santificadores com TBJ, né, essa corrente zero, tem um local que normalmente é indicado como sendo essa corrente zero. Ok? Vocês vão entender isso mais pra frente. Bom, qual foi o procedimento então, tem um procedimento, uma metodologia bem definida para a gente realizar a análise de ciário. Aí são boas notícias pra vocês. Ok? É só seguir essa receita e aplicar a resolução do circuito e as equações aí, os conceitos já desenvolvidos anteriormente. Então, na verdade, a primeira parte do procedimento que vocês já fizeram, ok, anteriormente, é a análise de CC. Então, tem um circuito de amplificador completo. Ok? Então, você, inicialmente, corta os capacitores fora, aqui do ponto de ciclo de ciclo aberto. Ok? Depois de cortar os capacitores, vocês realizam aquela análise de CC que a gente viu lá atrás, no circuito de polarização. E obtém a corrente IB e a corrente IC no ponto QC de operação desse circuito. Ok? O próximo passo, que a gente fez na aula anterior, é determinar o valor de RP e da transcomputância para utilizar no modelo PIB, que depois vai ser substituído. Ok? Bom, uma vez determinado a RP de GM, então, na verdade, a gente já tem um modelo PIB com os valores dos elementos internos lá bem definidos. Ok? E aí, a gente parte para a segunda análise, que é a novidade aqui, né? Que tem o primeiro passo da análise CA, é substituir os capacitores agora e fonte de tensão também por circuito. Ok? Então, do ponto de vista da parcela alternada dos sinais de tensão e corrente. Ok? Os capacitores, usualmente, pelo menos para a análise que a gente está fazendo, são grandes nossos suficientes para que, na faixa de frequência de interesse da nossa análise, ele se comporte praticamente como um circuito, como uma impedância muito pequena em relação aos demais elementos, as demais impedâncias do circuito. Ok? E a fonte de tensão também, do ponto de vista CA, ela acaba se comportando como um circuito. Vocês podem pensar, entre aspas, como se fosse uma capacitante infinita. Ok? Bom, depois de substituir esses capacitores com esse circuito, o próximo passo é pegar o TBJ, jogar ele fora, certo? E substituir o modelo PI do equipamento no lugar do TBJ, obviamente, tendo cuidado com as conexões na base, no coletor e no emissor. Ok? E depois, o último passo, finalmente, é fazer a análise do circuito alto, do circuito que subiu, ok? Subtendo impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão e ganho de corrente. Ok? Isso aqui vai ser melhor entendido agora com a realização de diversos exemplos aqui. Então, o primeiro circuito é mais simples, né? O circuito com polarização fixa, né? Então, os passos que a gente precisa, né? O ponto QC de operação, da corrente de base, corrente de coletor, determinar o RPI e a transmissão também, ok? Para depois determinar a entrada, a saída, a de tensão e a grande corrente. E vou imaginar que aqui eu estou jogando 10 milivolts, eu tenho 10 milivolts aqui, o ponto que vai ser a minha tensão alternada disso aí. Bom, pessoal, como eu falei, então, a gente começa pelo passo 1. E nada mais é do que a análise considerando um componente contínuo apenas, certo? Que é o que a gente considerou, né? Lembrando que o primeiro passo é substituir tapastores do circuito alto, ou seja, simplesmente desconsidera eles no circuito. Ok? Então, isso aqui é meu passo A. Ok? E o passo B, o que eu vou fazer agora é a análise de malhas que a gente está formando a fazer. Então, isso aqui é a comissão de base, isso aqui é a comissão VBE, ok? Pronto, a corrente de base, tá? Por aqui, então, na base do VBJ, e aqui é a minha corrente de coletor, considerando apenas o componente contínuo. Certo? Então, eu estou fazendo essa malha aqui, pelo lado A, isso aqui é a base. Então, fazendo uma análise primária, né? Então, eu vou ter que esquecer, menos RDVB, menos CBE, igual a 0. Ok? Já isolando aqui o VB, eu tenho que dividir igual a 2C, menos CDBE, dividido por RB, distinto os valores do Médicos, para este exemplo, 12 menos 0.17, dividido por A, comissão de 70K, que vai mudar, neste caso, 24, pelo 0.4, micro, no certo. Ok? Então, a corrente de coletor, incluindo beta de B, vai ser igual a, para este caso a 100, 0.17, cuidado, C de 24. 1.04, vai dar 2,40A. Se quiser fazer a malha aqui, pelo BCE, pelo lado do coletor, ok? Então, BCE, igual a, BCE, menos RCE, vai dar 12, menos RCE, no escala 3K, 12, corresponde, 2,40A. 3,40A. E vai resultar de 4,79V. 4,79V. Ok? Então, 4,79V. Então, aqui meus dois CIDs, que estão no top, mas eu tenho aqui um CIDs, que eu quiser calcular. Ok? Então, este daqui, na verdade, foi ele. Eu passo B. Ok? E eu passo C agora, a determinação para transformar o câncer, não? Um transformar o câncer, a equação de 0,09 passado, igual a x, dt, que vai ser distinto pelos valores de méritos, por exemplo, a 4 milho, dividido por 26 milho, e, fazendo as contas, noventa e dois, 0,092, 0,47, 0,06, ok? E o outro valor que interessa, que é o RP, certo? Olhando as equações aqui, já desenvolveu, dt, sobre, B. Vai ser igual a 26 milho, dividido pela câncer de base, que é 2,4 milho. Fazendo a conta aí, nesse caso, 1,08 quilômetros. Ok? São os dois valores aqui, que nos interessam. Ok? E este daqui, eu faço C, que ele te deu, certo? E, na verdade, tudo isso daqui, no final das contas, é, o objetivo final é obter os valores, dos meus parâmetros aqui, com o modelo PI híbrido, do TBJ. Então, aqui, RPI. Aqui, eu vou ter uma fonte corrente, gm, peso, dvf. Ok? Aqui, a minha fonte corrente. É o meu modelo PI híbrido. Ok? Aqui, meu terminal de coletor. E aqui, meu terminal da base. Ok? Repare aqui. Repare que, aqui em cima, eu fiz a análise de cc. Eu fiz apenas letra marúscula, em dúvidas, na minha mutação. Certo? E, no final, aqui, quando eu determino os parâmetros RPI e R01, eu desenho B minúsculo, C minúsculo, B minúsculo, porque, na verdade, este tipo PI híbrido equivalente, né? Só tem sentido para a análise de cc. Ok? É o que eu queria destacar. Ok? Agora, o próximo passo. Uma vez que eu já tenho os parâmetros do meu modelo PI híbrido, é utilizá-los para determinar aqueles parâmetros que serão sentados pela saída da intenção e da corrente. FAC2. Indiquei lá no nosso procedimento de análise, começando agora a parte da análise em corrente alternada. Ok? Onde, no item B, a gente fala, primeiramente, possibilitar os capacitores que tiver no circuito, porque a gente considera que, a frequência que a gente está analisando, fosse incapacitante do circuito para ter a sua integrância desprezada em relação às demais integrantes do circuito. E, com o circuito, a fonte de extensão, vamos lembrar que, esse boost e boost aqui, não é mais velho do que a indicação de que tem uma fonte externa alimentando o circuito. Ok? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer é, também, constituitar essa fonte aqui. Certo? Ou seja, né, eu estou jogando terra aqui. Ok? Bom, e agora, antes de passar para o próximo espaço, é interessante relever esse circuito agora. Ok? Para a gente enxergar e visualizar melhor. Certo? Então, repara que, aqui, eu tenho a metinação lei. Certo? Ok? Este resistor de base está começado em um terminal do ser resistor de base, e o outro terminal está começado em terra. Então, um resistor de base, agora eu vou desenhar ele aqui. Ok? É interessante indicar o que é essa condição de trabalho. Ok? Só porque eu tenho visualização. Certo? E esse terminal aqui, vai ser, exatamente, terminal da base de um resistor. Ok? Ok? Eu vou desenhar aqui o Tbj em amarelo, que eu posso destacar, em laranja. Ok? E o Tbj está aqui. Ok? E, repara que o terminal do ser resistor está no terra. Certo? Então, este aqui é o meio do ser resistor, ele está começado no terra. Ok? Coletor, que vai estar conectado, na tensão V0. Ok? Já está aqui no serviço. E também está conectado no terminal do, no terminal do resistor de coletor. Ok? E o outro terminal do resistor que também está no terra. Então, eu vou desenhar aqui, o resistor EC, conectado ao terra. Ok? Então, nesse circuito aqui, do ponto de vista A, é exatamente esse cara aqui. Ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Eu faço isso aqui. O meu passo D. Ok? É substituir, exatamente, o modelo de Tbj. Que a gente desenvolveu anteriormente. Já está aqui. Ok? E a ideia agora é substituir esse modelo que a gente fez. Ok? Aqui no circuito, no Tbj. Certo? Aqui eu tenho o terminal da base. Certo? Mas a base agora, eu vou desenhar. Um terminal aqui, certo? Para sacar. Deu RP. Ok? O terminal do resistor está aqui ainda. Certo? E aqui eu tenho a fonte de correntes, né? Ou G1, 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 G1. O que eu tenho preferido. Ambos são analdos. Ok? Vamos para baixo. Ok? E aqui, finalmente, o terminal do coletor. Ok? Lembrando que o resistor está coletado na terra. Ok? O coletor aqui, o terminal vai estar continuando com a saída. Ok? E eu estou configurado aqui com o resistor Rx. Substituição aqui. De passo aqui para cá. Completamos. Então, agora, o nosso passo I. Ok? Da metodologia indefinida. E agora, passo a passo. Passo F. Que é a determinação dos parâmetros do circuito anticarejo. Pergunta de entrada. Pergunta de pé. Pergunta de extensão e ganho de corrente. Vamos agora para o nosso passo F. Vamos começar determinando um pedanço de entrada. Ok? Ok? Bom. O suficiente para ter essa entrada. Então. O que eu disse para vocês é. Ok? Uma fonte de extensão de entrada. Lembrar aqui. Sempre que eu estou falando de finais alternados. Essa fonte de entrada é completa de VI. E. Vai. Vai. Acabar midenando. Uma corrente de entrada. I. Ok? I. I. O que eu estou procurando é. Terra tensão e desligo dessa corrente. Ok? Então. Repara que a corrente é uma corrente de 1.2. Ok? I. I. A corrente de entrada. I. To. I. I. Ji. agora tem que achar os valores de IRB e IB é interessante deixar sempre em função da corrente de entrada e da tensão de entrada e não de mais uma variável para que eu quero obter a tensão de entrada da corrente de entrada ok então meu IRB é de 1 PI sobre RB e a corrente de base I com IB vai ser igual a VI também pedido por R ok então agora posso substituir isso aqui e o I vai ser igual a VI sobre RB mais VI sobre RP ok vou colocar o VI aqui VI sobre RB mais 1 sobre RP vai ser igual a corrente de entrada e passo dividindo agora que I I sobre I vai ser igual a 1 sobre RB mais 1 sobre RP elevado a menos 1 ok e a definição do valor de RB em paralelo com RP ok que é exatamente seguinte que 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 de entrada também ficado por não VI dividido por I ok então eu tenho que o VI vai ser igual a RB para 4.50K R é o rπ 1,08K ok, para o 2,2 na verdade vai dar muito próximo aqui de 1,08K no arreglamento está calificando a mesma coisa ok apesar de ter feito todo esse procedimento aqui visualmente já dava para saber que o rd equivalente era o rd paralelo com o rπ ok, mas em alguns circuitos isso não é tão óbvio, ok, então quis fazer esse procedimento para desistir os valores de entrada mas sendo óbvio assim vocês não podem fazer pode fazer no olho mesmo vamos prosseguir aqui com 4x a gente tem que entrar agora a definição da diferença de saída ok lembrando que um circuito de saída se ela estiver terminada eu aplico uma fonte de tensão de saída uma fonte de tensão de 0 ok o circuito no sinal de entrada isso vai fazer circular uma corrente aqui vou chamar aqui de i0' ok vou chamar aqui de i0' para não haver confusão depois com outras variáveis que a gente vai trabalhar ok e a gente vai tentar determinar a impedância que essa fonte de tensão está enxergando bom como sempre a chave é determinar o valor dessa fonte de corrente gm não constante e o vb então a gente tem que determinar ou seja, a gente está utilizando o vb a corrente de base que a gente tem que determinar para descobrir essa fonte de corrente ok então é para determinar a impedância de saída eu tenho que v i igual a 0 ok só que o v i aqui no caso é o próprio vb não então eu coloco vb também igual a 0 ok se o vb é igual a 0 então eu tenho que gm vezes vb também igual a 0 ok bom se o gm vb é igual a 0 então eu tenho que essa fonte de corrente aqui é 0 0 não é como se eu não existisse essa parte do circuito aqui não então obviamente aí vem a impedância de saída vai ser o próprio valor de rc ok no nosso caso aqui isso é igual a 3k ok 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 bom vocês devem estar se perguntando o que que eu fiz com a resistência de early como eu coloquei até agora na verdade a resistência de early não afeta o valor da incidência entrado pelo menos pelo circuito mais da impedância de saída se a gente olhar aqui certo a gente vai ver aqui mais para cima e se a gente fizer a mesma coisa então vou lá aqui aplica uma uma constância na saída e 0' ok então aqui final de travas e você vai fazer uma corrente aqui em 0' e eu quero determinar v 0' que vem ok bom então A mesma coisa se aplica, bi igual a zero, que implica que Gn e Vpe também vai ser igual a zero. Ok? Então, mais uma vez aqui, a fonte corrente, na verdade, é como ela não existia. Certo? E se eu verificar aqui, é uma fonte de tensão. Poderia fazer as pontinhas aqui, pelo menos não sei se fizemos de entrada, né? Mas dá para ver que o RC está diretamente paralelo com o RC. Certo? Eu tenho esse terminal comum. Vou terminar aqui. Repara que toda essa linha aqui, ela está no potencial zero. Então, o RC está diretamente paralelo com o RC. Ok? Então, meu Z0, nesse caso, vai ser igual a RC em paralelo com o R0. E vai dar os 3K em paralelo com os 50K. Ok? Então, nesse caso, o RC em paralelo com o RC em paralelo com o RC. Então, é uma possibilidade de reduzir a impedância de saída, né? O RC em paralelo com o RC em paralelo com o RC. Ok? Então, vamos prosseguir aqui com o RC. O RC em paralelo com o RC. O RC em paralelo com o RC. Ok? Lembrando que. Um circuito de saída. Se ela for determinada. Se eu aplicar uma fonte de tensão na saída. Uma fonte de tensão é 0. Ok? Cut- 100, que dentro da entrada do R0, e제 ένα ponto de inscrito. Isso vai se postergar. Uma corrente aqui. Que eu chamaria aqui. Vou chamar de Y0-1. Ad supplement. O IC em paralelo com o RC. Vou chamar aqui para não haver confusão depois com outras variáveis que a gente vai trabalhar e a gente vai tentar determinar a impedância que essa fonte de tensão está enxergando Bom, como sempre a chave é determinar o valor dessa fonte de corrente o gm é uma constante e o vbe então a gente tem que determinar ou seja, a gente está utilizando o b3b, a corrente de base para descobrir a fonte de corrente Ok, então para determinar a impedância de saída eu tenho que vi igual a zero, só que o vi aqui no caso é o próprio vbe Então eu coloco o vbe também igual a zero Ok, se o vbe é igual a zero, então eu tenho que gm vezes vbe também igual a zero Ok, bom, se o gm vbe é igual a zero, então a fonte de corrente aqui é zero Como se ela não existisse, não existisse essa parte de circuito aqui não, então Obviamente aí vem a impedância de saída Vai ser o próprio valor de RC Ok, no nosso caso aqui Isso é igual a 3K Ok, bom, vocês devem estar se perguntando né, o que que eu fiz com a resistência de early Como eu coloquei até agora né, na verdade a resistência de early não afeta o valor da impedância O que eu fiz com o valor da impedância de saída Certo, mas a impedância de saída Se a gente olhar aqui Certo, a gente vai ver Um pouquinho mais para cima E se a gente fizer a mesma coisa né, então Vou lá Vamos clicar na consciência de uma resistência de uma saída V0' Ok Um pouquinho aqui E esse modo de atraso Deixa eu tirar uma corrente aqui I0' E o caído criminal I0' fazer I0' Ok Bom Então a mesma coisa se aplica bi igual a zero implica que pbe igual a zero implica que g1 e pbe também vai ser igual a zero então mais uma vez aqui a fonte corrente na verdade é como ela não existe certo deixa eu verificar aqui a fonte de tensão eu poderia fazer as pontinhas aqui mas aproveita que o rt está diretamente para o r0 certo? eu tenho que terminar um comum vou terminar aqui repara que toda essa linha ela está no potencial zero então o rt está diretamente com rt ok? então do rt nesse caso vai ser igual a rt em paralelo com r0 que vai dar 3k em paralelo com 50k nesse caso meu z0 agora deixa eu ver o valor aqui 2.183k ok? e repara que o rt não tem um efeito de reduzir a impedância de saída né? no pg ele vai estar em paralelo com o valor de rt do ganho de tensão tensão ae que é o v0 sobre vi então lá da definição que a gente deu do ganho de tensão a ideia então é colocar uma fonte de tensão vi ok? e simplesmente medir a tensão v0 ok? v0 sobre vi vai ser o valor do ganho de tensão que eu estou procurando ok? é importante durante o desenvolvimento aqui seja lá qual for o circuito né? tentar deixar em função do menor número possível de variável para reduzir o número de etapas aí que você vai ter que fazer ok? então mais uma vez né? gm vezes vb o vb é a chave aqui para resolver tudo essa questão o feto se fosse beta ib é de terminal ib o meu vb é já é igual ao próprio vi ok? e eu quero botar vezes vezes vi então beleza aqui certo? então eu tenho aqui gm vezes vb é vai ser igual a gm vezes vi ok? esse é o valor dessa fonte de corrente aqui certo? agora repare aqui desse lado aqui né? essa fonte de corrente aqui ela no final das contas ela vai ser conduzida por aqui por aqui e por aqui certo? então repare aqui se eu não for considerado resistor de ordem a corrente aqui vai ser igual a própria corrente gm vezes vb ou gm vezes vi ok? se eu tiver a existência aqui das duas resistências né? o valor de r0 em paralelo com rc vezes gm vezes vb vai ser minha tensão de saída ok? certo? então considerando aqui o r0 né? eu tenho aqui o v0 fazendo o negócio de navais né? vai ser igual a menos gm vezes vi vezes r0 vezes rc em paralelo com rc ok? e repare aqui o rz em paralelo com rc né? a gente é já tinha visto isso aqui né? que é o próprio z0 ok? então é z0 vb aqui é o vi vezes gm vezes rz em paralelo com rc não esquecer do sinal de membros aqui certo? que é uma inversão de fase aqui certo? andando aqui se a corrente está subindo aqui a tensão no resistor é o contrário agora eu estou medindo o terminal positivo em relação ao térgico certo? por esse sinal de membros né? e o que eu quero é o ganho de tensão então é só passar o vi dividindo para cá né? então p0 sobre gm vai ser igual a menos gm vezes v0 ok? e numericamente né? que é o valor literal então p0 sobre gm vai ser igual a menos o transpondutante que a gente já calculou anteriormente p0 sobre gm 92 0,47 milifins e o valor do gm que a gente acabou de calcular que é 2,53k ok? o ganho de tensão vai dar menos 261 0,7 ok já é a mesma né? é vou lá vou aplicar uma tensão na entrada só que como eu estou interessado no ganho de corrente eu vou tentar não colocar não trabalhar em função é da tensão de entrada enfim da corrente de entrada corrente de entrada e ok? e a corrente sairia interessante a gente voltar o o exercício dado né? se vocês repararem né? o I0 é a corrente aqui nesse resistor certo? e reparem que o I0 definido no sentido dele né? vai de VCC em direção ao coletor só que no circuito está equivalente né? o VCC na verdade se torna um curto circuito né? ok? e vai em direção ao coletor ou seja né? o valor da corrente 0 que me interessa para calcular o ganho de corrente é a corrente aqui certo? bom vamos tirar isso e continuando aqui então a determinação do ganho de corrente aí certo? repara que eu estou trabalhando com GM vezes VBS certo? e a questão é determinar o VBS ok? eu poderia ir fazendo as malas aqui certo? mas já da pra ver que a corrente de entrada vezes o paralelo de RB com RP que é a própria impedância de entrada né? vai me dar atenção VBS ok? então eu já vou partir direto para isso daí simplificar certo? então PI vezes RB em paralelo com RP vai ser igual ao VBS ok? certo? então eu tenho aqui o meu GM vezes VBS minha fonte de corrente vai ser dada por GM vezes a tensão VBS que é isso daqui corrente de entrada vezes que eu colocaria em função da impedância de entrada que a gente já definiu já tem o valor dessa fonte de corrente certo? se eu não tivesse a impedância de Earth se eu não tivesse considerando ela a corrente de zero que interessava já seria esse próprio valor aqui dessa fonte de corrente certo? bastaria obter zero sobre i mas como eu estou considerando os efeitos eu tenho uma corrente adicional aqui que não me interessa eu não posso deixar o zero subir em função dessa corrente tem que deixar simplesmente em função dos parâmetros ou das constantes conhecidas no circuito ok? então como a gente tem essa fonte de corrente atacando coisas em paralelo a gente já tem uma regra bem definida que vocês já estudaram lá em circuito zoom que é a regra do divisor de corrente ok? daria para deduzir aqui mas como vocês já estudaram a regra vamos simplesmente utilizar ok? o que diz o divisor de corrente? a corrente que eu quero a corrente zero ok? vai ser igual a fonte de corrente conhecida que no caso é o gm vezes vbe gm vezes já vou colocar em função aqui de ii e de zi ok? vezes a resistência onde eu não quero a corrente o equivalente das internas se eu tivesse mais resistência em paralelo aqui eu ia pegar a resistência equivalente da onde não está passando a corrente que eu estou interessado ok? dividido por essa resistência novamente que vai ser a impedância equivalente de novo mais a resistência de interesse ok? isso aí vocês já estudaram simplesmente a aplicação da regra do divisor de corrente vou passar agora o i dividido então eu tenho aqui zero dividido por ii vai ser igual a transconvutante a transconvutante a gente tinha calculado 92,471 vezes a impedância de entrada e 1,08k ok? o r0 que nesse exemplo é 50k dividido por 50k mais mais a resistência rt que no caso é periscado fazendo as pontinhas aqui a gente vai chegar no valor de 94,2 observe que o 94,2 é um valor ligeiramente inferior ao beta por ok? porque a resistência r0 e o ator resistor rb digamos indiziam parte dessa corrente e tendem a reduzir um pouco o ganho de corrente bom essa aula já ficou meio cumprida com a videoaula ok? então eu vou aproveitar para deixar para vocês esse exercício para você resolver então é interessante que tem que resolver porque principalmente a parte de analisar a obtenção dos parâmetros 6g0 a via i no próximo vídeo eu vou gravar a redução mas é importante que vocês tentem resolver antes de assistir a aula obrigado por assistir e aí